E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Rodrigão trazendo mais um vídeo pra vocês, fazendo aplicação de fungicida e mostrando aqui uma diferença legal aqui ó, onde é divisa de milho e de trigo, tá pessoal? Aí ó, o Rodrigão já tocou de volta, dá pra ver no GPS ali ó, o novo GPS aí da ProSolos, pra quem ainda não viu, tá chegando agora, é novo no canal. Tamo chegando na divisa pessoal, aqui ó, tem uma divisa ali ó, dá pra vocês verem ó, bem alta ali ó, vocês tão vendo? Tá até mais escuro por lá. E aqui ó, daqui pra baixo vai ser trigo, olha pra vocês verem a cor pra baixo do soja, ó a divisa ali pessoal ó, dá uma paradinha pra gente ó, dá uma olhada. A divisa é bem aqui pessoal, não sei se vocês tão conseguindo ver, pra cá é milho, a palhada anterior, tá certo? Pra cá é trigo, vocês veem a diferença visual e muito grande. Olha ali embaixo aqui, vocês veem ó, vocês conseguem ver o solo ali, a terra e daqui pra cá vocês não conseguem ver ó, é muita diferença pessoal. Vamos dar uma olhadinha ali no soja? Aí ó, palha de milho, vocês tão vendo ali ó, palha de trigo ó. Milho, trigo, prontado, soja de fora a fora normal, tá pessoal? Não tem diferença nada no plantio ó. Olha pra vocês verem ali ó, trigo, olha lá o milho. Tá, algum lugar aí encontrou a rua, mas a maioria sim ó, dá essa escada aqui ó, olha que diferença é da escada. Olha só pessoal. É muita diferença, é muita diferença, tá? Muita diferença mesmo. Olha como é que tá aqui a sojinha, tá florando. Top. Soja que é esse aqui, Rodrigão? Esse aqui é o NK6220, acho que é isso, eu não errei aí, tá pessoal? NK6220, dá uma conferida na descrição sempre aí, tá pessoal? Olha aí ó, na palhada de milho como é que ele tá ó. Então não tem diferença, mesmo jeito que eu ia plantando aqui, passou direto pessoal. A única diferença é que aqui, esse quadrinho aqui ó, quem tá acompanhando os vídeos, era milho. Tá? E ali fica uma faixa ali de trigo de fora a fora, e aquela faixa ali, fora brincadeira, dá pra ver o lombo ali ó, da divisa. Igualzinha essa parte ali ó. E essa faixa aqui na beira do mato também, era trigo. Então beira do mato, que suga mais e tal, tá bem mais grande do que a parte de milho. E vocês veem na cor do soja, aqui vocês veem mais assim, um tom mais amareladinho um pouco assim, não é muito. Mas vocês veem um tom mais amarelado do que na parte onde que entra no trigo, tá? Vocês veem mais verde, a folha mais grande. Olha a diferença da folha. É muita diferença, tá pessoal? Muita diferença mesmo. Show de bola. Show de bola mesmo. Vamos ver o que vai dar, né pessoal? Olha como é que tá bonito. Aqui caiu um pouco mais de semente do que era pra ter caído normal. Mas tá top. Vamos ver o que vai acontecer. Já era pra ter o Rodrigão passado fugicido aqui, tá pessoal? Mas correria aí pra cima e pra baixo. E aqui ficou fazendo aplicação agora. Show de bola, hein? Olha só o tamanho. Tá até grande demais, pessoal. Você tá doido, cara. Eu ergui a barra, você chega na parte de cima ali, tá até meio baixo aqui. Eu tinha que erguer mais o quadro ali, ó. Aí você chega na outra parte que é milho, fica longe daí. É bastante diferença, pessoal. Bastante mesmo. Aqui pra baixo é todo trigo, né? O produto que eu tô usando, pessoal, dá uma conferir na descrição aí, tá? Até teve um que perguntou. Rodrigo, essa ordem que você colocou aqui na descrição, é a ordem que você adicionou no pulverizador? Sim, tá? Eu sempre coloco já na ordem que eu adicionei no pulverizador. Beleza, pessoal? Mas olha só. Sempre quando vocês vão fazer uma aplicação, procure um engenheiro agronômico, tá, pessoal? De confiança aí, que aqui atende. Beleza? Pode vocês fazer qualquer aplicação, tá joia? Aí, ó. Top demais. Aqui essa terrinha tem umas manchas, tá, pessoal? Tem que vocês verem aqui, ó. Vocês viram umas manchas e tal. Não sei o que que é ainda, tá, pessoal? Representa que é nematóide. Vocês estão vendo ali, ó. Uma rodainha. Vamos ver o que que é. Porque essa terra aqui é o segundo ano que eu tô plantando, tá? Ano passado foi o primeiro que a gente levou aquela fumada mesmo, no azóio. Olha aí que ventania. Você tá doida? Como é que tá ficando a aplicação aí pra esse vento, hein, Rodrigão? Top das galáxias? Melhor estraga. A chuva. Rodrigão, o bico que você tá usando, pressão, quantidade de cauda aí que tá jogando, tudo na descrição, tá, pessoal? Beleza? Do jóia? Sempre conferir a descrição, tá, pessoal? Rodrigão sempre deixa aí anotado esses detalhes, beleza? Tá vendo, Rodrigão? Esquece de falar. Ô, pessoal, você sai pulando que nem doido no vídeo? Aí a parte que eu falo, o pessoal pulou. Então tem que conferir a descrição sempre, tá, pessoal? Mandar um abraço aqui pros meus parceiros do canal aí. Então dá uma confidinha também pros cada vez parceiros aí do Rodrigão. É isso aí. Mandar um abraço aqui também pros apoiadores do canal. Quem quiser ser apoiador do canal, tá, uma confidinha na descrição também, tá? Rodrigão tem qual é a minha estrada, vai pra você ver como tá descendo a água aí, ó. Olha ali, ó. Desce até embaixo mesmo, pessoal. Beleza? Então é isso aí. Sempre conferir a descrição, tá, pessoal? Bora lá, então. Você tá doido, hein, Pia? Aqui tá umas curvanas aqui, meia harta pra pular aqui, ó. Tudo cedo curva. Estrada corta no meio. Mas é isso aí. Tanto demais. Olha aí, tamanho do curvão. Aqui as barras e as rodinhas se vê louco. Meu Deus do céu, Rodrigão. Olha quando o celular acabar. Putz, as grelas lá, viu? Esse negócio de gravar vídeo não é legal. Você interde um pouquinho de olhar pra trás, já tá fazendo uma arte já. A ponta tinha deu um barato ali pra trás. Oh, meu Deus do céu. É fácil não, pessoal. É fácil não. Mas tá aí, ó. Chorinha tá top também, hein. Só que tá bem mais atrapalhado que nem casa esse aqui, né? Esse aqui é mais velho. Já era pra ter passado a fungecida. Aí daí, essas coronerias. Olha como é que tá precisando da barra aí o tanto que a curva é harta. Olha aí. A curvinha é feita pra carregadeira aí, ó. Chetador, pia. Ó, quem não assistiu o outro vídeo anterior de pulverização, o Rodrigão mudou a marcha aqui. Tá andando na base de 9km aí, ó. Dá pra ver no GPS aí, ó. 9km, 89, 91, 92. Beleza? Tô passando em segunda C. Ó, jóia. Aí na faixa de 1.900 RPM. Show de bola. Economizou bastante combustível, pessoal. Muita diferença, muita diferença. Tá, Rodrigão, como é que você passava antes? Aí o pessoal tá chegando agora. Aí eu passava em terceira B. A 2.100. Mas por que tanto giro, Rodrigão? Pegou a conta barra lá, pessoal. Porque os motores novos, pessoal, não gostam de trabalhar com pouso giro. Mas que caramba, bonitinho. Vai lá, velho. Motor novo não trabalha com pouco giro, tá, pessoal? Tem que trabalhar com bastante giro aí, motor novo. Nas primeiras horas não, mas depois tem que dar giro pro motor. Tem que trabalhar firme. Aí depois você pode alterar aí. Variar na rotação. Regular o jeito que você quiser. Então, agora o motor já tá amaciado. Aí o Rodrigão já tá passando em segunda C. A 1.900. Aí o rim de trabalho. Show de bola. Não tem problema o motor dar uma apanhada. Porque aqui é sempre subindo e descendo, pulando curva. Então tem uns terrenos aqui que o bichinho chora legal. Olha só. Chega a dobrar a barra aqui, ó. Escambota a portinha da bicha. Olha, tá bastante gente que perguntou, ó. Eu tenho uma pra que essa rodinha aí, ó. Aqui é o controle, pessoal. Não vai limão e nada aqui, ó. Eu só, simplesmente, eu só ligue, desligue e faça as manobras. Ah, é um sensor de altura. Controlador de altura. Positivo. Se a do poste aqui, vai ficar uma falha ali. Não dá nada, né? Ó. Foi de bola. Então as rodinhas aí é o controle de altura lá na barra, ó. Não consigo me acompanhar a barra. Olha lá, ó. Controla a altura. Mas não é a rodinha que é o segredo, tá, pessoal? O segredo é aquele acumulador que tá lá atrás. Aquelas caixinhas. Ela que deixa a barra leve. Ele é um amortecedor a gás. É o acumulador da plataforma. Ele que deixa a barra bem leve, tá? Lógico que tem que saber regular também. Já falei em vários vídeos de jeito de regular isso aqui. Beleza? Não pode sortar tudo o peso na barra não. Senão daí fica muito pesado pra rodinha. E o que que acontece? É onde que os caras falam assim. Ah, mas a rodinha quebra a barra. Mas quebra mesmo. O cara pega e sorta o peso da barra na roda. Aí a barra vai pra trás, ó. Obviamente. Beleza? É só saber controlar e regular aí na hora de fazer a acumulização. Que aguenta assim, tá, pessoal? Tudo tem seu segredinho e tem seus detalhes. Tá bom demais. Logo nós chega naquela parte lá. Rodrigão vai fazer essa parte de baixo do mato aqui agora. Aí nós vai lá em cima pra nós ver se nós ver alguma diferença naquela... Naqueles testemunhos que o Rodrigão deixou lá. Beleza? Já nós estamos lá. Tá aí, pessoal. Rodrigão já fechou a parte de baixo. Você tá doido, hein, pião? A diferença é muito grande, pessoal. Olha o manjo. É a muito grande diferença. Olha só. Aqui era trigo, ó. Você pode ver a diferença ali da divisa. Tá certo que remontou aqui, né? Cadê, Rodrigão? Agora perdeu aqui o rastro. Passou. Eu não tirei A e B aqui que tá dando pra ver o rastro certinho. Olha aí. Olha aí. Show de bola. Olha a altura que tá aí, pessoal. Aí embaixo lá ficava quase encostando na barra de alugar. Só por causa da palhada anterior. E aqui é milho. E ali embaixo é trigo. Porém, ali, ó. Acho que já era aí perto ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver uma divisa de cor. Na nota mais escura que pra cá. Na outra passada, Rodrigão já vai chegar nele. Eu vou mostrar pra vocês aí. Pra ver se tem diferença ali. Vou parar, descer pra gente dar uma olhadinha. Pra lá é o Pioneer 96Y90. Pra cá é o MK6201. Beleza? Então, as testemunhas que tem ali é no Pioneer, tá, pessoal? Não nesse MK. Porque só você nem do outro lado. E nem ele terminou o Pioneer. Beleza? Mas tem muita diferença. Muita diferença de tamanho. Você vê o chão, ó. Muita diferença de tamanho mesmo. O D-Trico tá muito melhor. Muito mais bonito. Aí, pessoal, daqui pra lá, você consegue ver melhor a divisa ali, ó. A parte mais verde. Pra lá tá mais verde, ó. Do ladinho ali, ó. E a barra já chegou na divisa já do Pioneer. Vamos lá. Dá uma olhada como é que tá. Vamos ver. Vamos lá, Rodrigão. Cê tá doido, hein, que acha? Olha, ali na palha de trigo é outro soja, hein, pessoal. É outra diferença. Mas tá muito bom, pessoal. Tá muito bom. Benza a Deus. Tá muito bom. Não tem... Até agora não tem que a gente reclamar, não. Só precisa ter uma chuvinha agora pra não... Não sentir, ó. Essa daqui acho que é a divisa, ó. Essa aqui, aquela aí. Acho que é essa aqui. Deixa eu virar pra cá pra não ver se não achou. Não, é aqui mesmo. Lá ele remontou e aqui tá largo. Ó. Daqui é que tá ventando bastante, pessoal. Baixa aí, Rodrigão, câmera, meu. Daqui pra cá, Pioneer. Pioneer 96Y90. Daqui pra cá é o NK6201. Positivo. Ó. Um pouquinho mais atrasado o Pioneer, tá, pessoal? Um pouquinho mais demorado. Um lado a lado assim é top demais. E tá muito bonito também, hein, pessoal? Tá muito bonito, hein? Olha só. Olha só o galho desse pé. Cê tá doido, hein, Pia? Agora vamos ver o lado de cá. Um pouquinho mais adiantado o... Vamos ver o lado de cá por causa do sol, pessoal. Assim fica melhor, ó. Um pouco mais adiantado, vocês tão vendo aí, do que o Pioneer, ó. Lá tem menos flor. Aqui já tem flor no ponteiro aqui em cima, aqui, ó. Nessa parte, ó. Ali, ó. Nos últimos anos, ó, aqui já tem flor. No Pioneer ainda não tem, ó. Tá? No Pioneer não aparece flor em cima, ó. Ó. Tá começando aqui no meio, ó. Tá começando agora. E aqui já tem as florzinhas bem mais adiantadas, ó. Bem mais adiantado. Então, pra plantar milho, talvez esse daqui seja um pouco mais rápido. Não sei. Eu não conheço esse, tá, pessoal? Não posso falar nada do ciclo dele perante o Pioneer aqui, 96. Esse aqui, já pra nós aqui, já é um ciclo rápido, tá? Agora eu não conheço aquele lá. Tá muito bonito o Pioneer, hein, pessoal? Ele tá quase igual... Quase igual... Aquele NK no trigo, tá? O Pioneer aqui tá quase igual o tamanho do NK na palha de trigo. Rodrigão só esqueceu de um detalhe, hein? Vamos ver se nós não vê uma lagartinha ou outra na linha aqui. Porque esse daqui não é intacta. E eu não trouxe... Produto pra lagarta. Então eu não posso esquecer aqui, pessoal, que esse daqui é RR e o NK é intacta. Não, por enquanto estamos livres aí de lagartinha. Nem na linha, nem nada. Quando tem na linha, você já vê umas penduradinhas aqui. É facinho de ver. Você já vê que as bichinhas penduradinhas na linha aqui, você já sabe que já tá tendo na linha. Lagarta na linha não tem. Não vai ter lagarta, não. Óbvio que não é um jeito certo de olhar, né, pessoal? O certo é bater o pano. Mas pra quem já olha direto, já sabe quando tem ou não tem, pessoal. Mas tá muito bonito esse Pioneer, hein? Você tá doido, cara. Tá com um tronco muito bonito. Muito bonito mesmo. Bom, nós já vimos aqui a diferença do Pioneer com o NK. Ó, o Rodrigão vai chegar ali nas balizinhas. Vou parar e vou mostrar a diferença. Tá lá na beiradinha das três balizas. Vamos ver se a gente consegue ver alguma diferença visual, tá, pessoal? Mas a diferença que a gente vai ver vai ser lá na colheita, beleza? Isso aí, vai que vai. Você tá doido, cara? É isso aí, pessoal. Top de linha, hein? Olha que tá ventando bastante. Na aplicação tá ficando show de bola. Pior que dá umas exageradas aí no Irmão Vento. Ó, não tem outro jeito, pessoal. Tem outro jeito. Aqui tá todo dia desse jeito, pessoal. Aí de tarde, por causa da umidade no ar, ó. Agora, nesse momento, ó. Tô com 28 graus. Até que não tá tão quente. E 50% de umidade. Tá, então. De tarde é pior do que a de manhã. Tá ficando mais, muito seco. E olha o tempo. Tem previsão pra nós agora essa semana, mas tá muito vagar, hein, pessoal? Tá muito vagar, hein? Você vai dar uma chuvinha, porque é a... Quem viu aquele vídeo lá em casa, lá mostrando soja lá em casa, aquelas folhinhas secas, aqui também tem, tá? Algumas, murchando, tal. É a temperatura muito alta, tá, pessoal? Então, já é o primeiro indício aí, né? Marcando aí que já tá começando a sentir uma falta de chuva perante a alta temperatura. Muito quente, muito quente. Aí não tem o que aguentar, né? Você tá doido, Pia. Aí arrebenta as pernas, Pia. Chola de bola. Chegamos na devianza. Desligou, né? E agora, Rodrigão? Você não tirou a IP, filho? Eu acho que é aqui, ó. Rapaz, mas aqui quase sumiu, mano. É ali mesmo. Sorta mais fechadão aqui, ó. Aqui mesmo. Tá com ali, Pau. É fácil, não, ó. Você não tirou a IP daí pra você dar uma ajudinha? Aí tem hora que fica bem fraquinho aí o rastro. Isso que foi feito herbicida, hein, pessoal? Feito herbicida aqui e cloreto e potássio, hein? Olha como é que já fechou tudo a rua, ó. Você pode nem ver o rastro, mas... Aí, pessoal. Aqui nessa parte da cabeceira aqui que tá as faixinhas, ó. A bandeirinha, a outra bandeirinha ali. Aqui é o seguinte. Essa primeira parte aqui, ó. Dessa bandeirinha pra cá, divisa ali, ó. Essa primeira parte aqui, ó. Cadê a divisa ali, não? Aqui, ó. Essa primeira parte aqui não tem nada, tá, pessoal? O inoculador desligado. Beleza? Daqui pra lá, tá com inoculante. Apenas inoculante. Só gemilho, tá? Com inoculação que o pessoal fala. Da outra bandeirinha ali, pra lá, tem o inoculante e adicionou o bioma fósforo. Quem viu o vídeo lá no plantio, né, lembra. Aí é o seguinte. Visualmente, a gente não vai ver nada, tá, pessoal? Vamos tirar algum pé aqui só pra ver. O problema é que tá meio seco, pessoal. Tá ruim de ir. Esse aqui, ó, e tem muito, tem muita, tem muito nódulo aí e não tem nada, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui a bandeirinha. Tá lá. Vamos tirar mais aqui. Vou deixar esse pé aqui. Ixi, saiu um pé quebrado. Tirar uma aqui pra não ir ver. Nossa Senhora, que terradura. Ó, pessoal. Esse aqui já tem inoculante. Só que não saiu bem as raízes, não. Olha, esse aqui saiu bem bonito, hein? E não tem nada. É testemunha, tá, pessoal? Agora, tem diferença do pé? O da direita é com inoculante. O da esquerda é testemunha. Temos diferença no tamanho da planta. Tá? E aqui até que saiu bastante nódulo de nitrogênio, né, na testemunha. O outro tem bastante também. Tá mais esparramado, né? O outro é mais concentrado. Então, tem uma diferencinha aí, falar que, nossa, o outro tem um monte mais do que esse aqui. Não, mas a planta tem diferença. O Rodrigão mostra a verdade, tá, pessoal? Se vai dar diferença, a gente vai ver lá na colheita, tá? Vou pegar uma remedida aí, a metragem. Vamos pegar uma planta ali com um bioma agora. Vamos lá, ó. Tô segurando aqui, ó. Da direita. Vocês tão vendo aí, né, ó. Da direita aqui. É a inoculação da esquerda. Eu vou colocar o outro pra direita desse daqui, ó. Vamos lá. Aí a bandeirinha. Então, dessa divisa aqui, ó. Pra cá tem biomafose. Então, vamos arrancar uma planta aqui mais pra esse meio. Vamos colocar essas duas aqui, ó. Ó. Então, ó. Essa aqui tem inoculante. Essa não. Vou colocar o outro do lado aqui. Vamos ver se vai ter diferença. Vou achar uma planta mais fácil de tirar aqui. Acho que esse aqui vai bem. Vamos ver. Tá duro pra tirar, pessoal. Ó. Olhando assim, a gente não vê praticamente diferença nenhuma, né, pessoal? Vamos pegar os três. Os três na mão aqui. Ah. Vou ter que colocar aqui em algum lugar pra gente ver. Pera aí. Ó. Tá na sequência aí, ó. Testemunha da esquerda. Tomei inoculante. Tomei inoculante. Ó. Na raiz. Não consegue ver muita diferença, tá, pessoal? Testemunha inoculante. Inoculante gama fossa. Agora vamos ver assim. Pessoal, ó. Testemunha. Inoculante. Inoculante gama fossa. Aparentemente, pouca diferença. Porém, a gente só vai conseguir ver resultado lá no final. Tá, pessoal? Lá no final. Então tá aí, ó. Talvez alguma planta de uma pra outra. Logicamente, o certo é tirar duas, três plantas de cada. Aí você avaliar. Porque talvez um pé aqui ou um pé ali, o terreno muda. Talvez esse miolinho aqui tá de um jeito, ali tá de outro. Então dá muita diferença, tá, pessoal? Mas na colheita daí a gente vai fazendo a metragem pra ver o tempo que leva pra encher a caçambada. Beleza, pessoal? Vamos lá? Terminar isso aqui? É isso aí, então, pessoal. O Rodrigão vai deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Independente do resultado, independente de qualquer coisa, o Rodrigão traz pra vocês. Se deu diferença, se não deu diferença. Se vale a pena, se não vale a pena, tá? Logicamente que de uma área pra outra tem diferença. De uma variedade pra outra tem diferença. O certo é ter mais variedades. Mas isso aqui é apenas um... Alguma testemunha que o Rodrigão faz aí. Pra deixar pra vocês, passando algum detalhe. Pra ter algum conteúdo que vale a pena você se inscrever no canal e acompanhar o Rodrigão. Beleza, pessoal? Fora aí os reajustes técnicos aí, as gambiarra. A gente traz algum detalhezinho ou outro aí. Pra gente ir acompanhando e vendo até o Rodrigão ver também se tem algum resultado. E passa pra vocês aí o resultado que deu. Não importa o resultado. Tá certo? Agradeço a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Que Deus tá com o nosso vídeo. Valeu. Falou. Fui. Fui.